Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Carfarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha o empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não tem incomodes, pois não sou digno de que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha, né? A gente percebe aqui que esse oficial é um homem bom, né? Os próprios enviados, né? Que vão a Jesus, eles dizem, olha, o oficial é um homem bom, ele merece que faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga pra gente rezar, pra gente orar, pra gente se encontrar, né? E esse oficial tava preocupado, não era com o filho, não era com a esposa, não era com o pai, não era com a mãe, era com o empregado. Então você vê que era uma pessoa boa, não é? E aí quando Jesus vai, né? Pra curar este empregado, o oficial manda outros empregados dizer assim, olha, Jesus, eu, rapaz, eu tava pensando aqui uma coisa, eu sou tão pecador, sou um miserável, não é? Eu não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não, mas a tua palavra tem força, a tua palavra cura. Olha, Jesus, é tremendo, a tua palavra liberta, se você dizer assim que o meu servo vai ser curado pela tua palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu acredito nisso, que tu tens poder, porque eu também tenho aqui a empregados, eu falo pra um vai, ele vai, eu falo pra outro vem, ele vem, eu falo pro meu empregado faz isso, ele faz, então a minha palavra também com os meus empregados tem poder, é claro que a de Jesus tem muito mais poder, infinitamente mais poder, tanto é que o oficial fala, eu nem mereço ir ao teu encontro, é por isso que eu pedi pros meus empregados e porque eu sou um homem pecador, eu sou um miserável, não é? Mas se você dizer uma palavra, daí Jesus, onde você está, daí onde você está, o meu servo vai ser curado lá na minha casa. Gente, que tremendo isso, né? Que fé, que meu Deus do céu, e é isso gente, pelo amor de Deus, nós temos que entender que a palavra tem força, porque a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo, então cuidado com aquilo que você está desejando pra você, pra sua família, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque tem, tem, tem força, tem gente que só fica amaldiçoando o seu dia inteirinho, ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não, não, não vai dar certo, eu vou conseguir, Deus é mais, Deus vai me abençoar, eu vou fazer a minha parte, e com a benção de Deus, com a força de Deus, e aí, proclamando palavras de fé, palavras de amor, palavras de poder, palavras de vitória, que é palavra de Deus, as coisas vão dar certo na nossa vida, então comece. a sua palavra, agente, que é amor. Que é olá, amor. Wortula de Deus. Amor. Amor.